Eu vejo gente que fala, ah, vendi minha moto, botei pra operar, sabe? Umas coisas assim, por quê? Porque tem nem eu que estimula isso. Não, você não quer aprender? Então confia em mim, vende seu carro e vem operar. Pô, não é assim. A gente, pra começar pra aprender, que a gente sabe que formar um trader leva anos. Justamente porque a gente sabe que ninguém vai virar trader no final de semana ou num mês, mesmo acompanhando a gente. Se você segue todo o nosso operacional de cabo a rabo, que não é só apertar a boleta, talvez até no primeiro mês você já comece a fechar no positivo, né? Mas daí sair de um contrato pra cem pode levar muitos meses. Até porque a gente recomenda que esse crescimento de mão seja com o capital que você já está ganhando. Não você botando mais grana porque acha que agora já virou a chave e tá consistente. Tem que botar uma grana que não veio do seu principal das suas economias, porque isso faz peso psicológico, emocional pra quem tá começando, né?